Pessoal, vou apresentar a viola que eu fiz para o Rodrigo Moreira Costa Viola tampo aberto alemão, a escala em ébano, braço atrás aqui, cedro, faixa, faixa e o fundo, jacarandá A finali, here Viola afinada em ré, como ela tem um som bem grave, um grave bem forte, ela fica bem pesada o som A finali, here A finali, here E é isso aí pessoal, só um teste mesmo, violas espunar A finali, aqui A finali A finali, aqui